Bem, é o substituto para o amor divino, mas é tão atrativo nesse mundo que Jesus espera 15 capítulos até que ele comece a mencionar isso. É o presente mais orgulhoso do ego e ele também usa palavras como arma e ele fala, você chegou tão perto do céu, você só tem mais um obstáculo. As relações de amor especial e ele usa exemplos de uma imagem com uma moldura. E a moldura é tão grande e grossa. Ele fala sobre lágrimas que brilham como diamantes. Lágrimas significando a tristeza que parecem tão brilhantes quanto diamantes. E sangue que brilha como rubi. E ele fala que a moldura é tão grande que você realmente não consegue ver a imagem. E ele realmente está falando sobre o foco do relacionamento no corpo. Tem uma parte bem depois onde ele fala sobre esse vestir do corpo nos presentes dos lírios. E parece comum nesse mundo adornar o corpo com coisas. Ele diz, o ego vai fazer isso para atrair outros olhos de outros corpos. E ele diz, quando você faz isso, você oferece ao seu irmão uma coroa de espinhos. Então, quando você tem um relacionamento típico como ele é descrito nesse mundo. com todas as atrações e repulsões. E aí você convida o Espírito Santo para dentro do relacionamento. Ele diz que ambos são normalmente que ambos ficam completamente chocados. Porque o propósito do Espírito Santo para aquele relacionamento é tão diferente do propósito do ego. O propósito do ego para o relacionamento é tirar o quanto mais for possível que ele conseguir desse relacionamento. E o propósito do Espírito Santo é simplesmente dar, usar a relação puramente para dar, com nenhuma expectativa de retorno. Por alguns anos eu visitava o Ken Wapnick quando ele estava em Roscoe, Nova York. E eu conversava com o cozinheiro na cozinha. E ela dizia que sempre que o Ken fazia workshops sobre relações especiais, a cozinheira tinha que comprar quatro vezes mais comida. Porque as pessoas ficavam enchendo a cara de comida durante o workshop. Elas ficavam tão chocadas pelos ensinamentos. Então, você tem que trabalhar a sua maneira para passar por isso. Primeiro você começa a soltar um pouco a sua mente de onde ela está presa no ego. Jesus disse a Helen, você nunca vai para a veia jugular. Porque isso vai gerar muito medo. Então, o Espírito Santo tem que, gentilmente e cuidadosamente, trabalhar com isso. Você entra como o Fragale, toma a pílula vermelha. Você diz, tem alguma forma de escapar? Posso sair por aquela porta agora? Mas não tem como voltar. Você já está no caminho. Você está na viagem. E aos pouquinhos, o Espírito Santo soltou os mecanismos de defesa. Qualquer bom psicoterapeuta sabe que você não trabalha com uma grande defesa. Porque o paciente está vindo para o terapeuta dizendo para ele, você pode me ajudar a mudar meu mundo? Eu quero melhorar, eu quero ficar mais feliz. E o terapeuta não fala, fica comigo que eu vou eliminar o teu mundo completamente. Não vai sobrar nada do teu mundo quando você terminar. Não, 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 eu vou achar outra terapeuta. Eu quero só uma vida um pouquinho melhor, só isso. Então, é por isso que com esses capítulos, você tem que ir soltando no teu próprio ritmo essas coisas.